A CIDADE NO BRASIL Então, Leonel! Hoje é um grande dia! O aeroporto de Lisboa foi ocupado e a Região Militar do Porto está connosco. Calma que o Marcelo Quetananda não disse a última palavra. Ah, esse está encurralado no carro. Não há nada a voltar atrás. A CIDADE NO BRASIL e mais outras habilidades. Basta também. O aeroporto de Lisboa vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. Fátima, trazem-lhe uns copos e vinho. Preciso brindar às mudanças. Então. A CIDADE NO BRASIL Que caras são essas? Ah, o menino esforró. Já? Não. Era um rapaz. O que é que isso interessa? Era um rapaz. Era.